E dois homens foram presos hoje na região de Presidente Prudente com 13 mil maços de cigarro. O destino da carga era Pereira Barreto na região de Arassatuba. A apreensão foi na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, no trecho de Marabá Paulista. Dois homens de 28 e 42 anos foram presos em flagrante pelo crime de contrabando. No veículo dirigido por um deles estavam 13 mil maços de cigarros sem notas fiscais. Durante a abordagem, os homens confessaram que compraram os cigarros no Paraguai e levariam a carga até a cidade de Pereira Barreto, onde receberiam 50 reais por caixa transportada. A carga foi levada até a Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente e os homens encaminhados a unidades prisionais que não foram divulgadas.